Quatro tempos no violão também, no culelê é quatro, porque aqui é diferente, é que aqui é tudo maior, tudo grande, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, aí os acordes. Tem umas coisas que eu acho legal, se vocês ainda não estão muito viciados em fazer do seu jeito, olha só. Quando eu estou no Fá e vou mudar para o Dó, existe um dedo que já está colocado, é esse aqui. Então, eu procuro manter ele lá. Agora, eu estou no Dó para o Mi menor, eu procuro manter esse dedo aqui de baixo, ó. Então, no Mi menor tem aqui para o Ré menor, não tem nada? Mais ou menos, uma coisa super importante, que é o equilíbrio da mão está aqui. Esse dedo que está aqui no Mi menor, ele desce e continua mantendo esse equilíbrio. Quando eu tenho dois dedos assim, ó, sempre o polegar fica de encontro ao dedo médio, onde a gente tem um ponto de equilíbrio na mão. Então, se eu pôr o indicador, o polegarzão aqui atrás, ó, assim, ó, dá para ver? Aí, a mão sai meio do lugar, ó. Quando eu deixo ele aqui, bem assim... Bom, tudo isso para fazer um Ré menor. Palavras não bastam, não dá para entender, esse medo que cresce não para. É uma história que se complicou, eu sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me entoda as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você Quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão O tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era eu E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história E confessa Na maldade do tempo Consegue me afastar de você Te contei Te contei tantos segredos Que já não eram tão meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Atenção, ó Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão O que que aconteceu? Essa hora eu tive que dividir A levada entre dois acordes Entre o Mi menor E o Fá Pra depois fazer um Si bemol Que até então não tinha parecido, né? Então, ó Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E aí vem o saldo de guitarra Quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Agora eu acabo com o do Porque é o final da música, né? Na minha mão Na minha mão Eu vou deixar assim Ficar lá na página do Tocar Junto Mas tem que ter pelo menos 15 likes aí, sabia? Eu tô ficando esperta!